Cerca de 20 alunos portadores do autismo participam de um projeto realizado pelos cursos de Medicina e Música da Univale. A união de professores e acadêmicos promove a interação entre os alunos e os pais, buscando o desenvolvimento das crianças. Esse projeto já foi iniciado faz três anos, com crianças com autismo leve e moderado. E temos observado efeitos positivos no que diz respeito, basicamente a linguagem, comunicação, a interação, imitação, planejamento de ações. A ideia nasceu em 2016 e dois anos depois, rendeu uma composição própria feita pelas crianças e pelos alunos. A música intitulada Não Faz Mal para o Brasil se tornou o tema principal do projeto. E a gente teve a proposta de fazer uma composição, uma criação coletiva. Começamos pela letra da música, então lançamos a ideia de fazer como uma canção de protesto. Então, falar como é viver com autismo no Brasil, o que a gente quer, como poderia ser um Brasil melhor. E foi assim que a letra surgiu com esse título, Não Faz Mal para o Brasil. E depois fizemos os arranjos, foi gravado no estúdio Café Maestro, no projeto Via Música. Então, está nas plataformas digitais, YouTube, Spotify. No YouTube já tem aí, parece que já uns dois mil acessos. Então, estamos bem felizes aí com o resultado. Durante o encontro das crianças, os pais também participam de atividades práticas que buscam a interação familiar através da música. Esse projeto, ele vem buscar uma vida melhor para as crianças que têm autismo. Eu tenho um filho que tem autismo. É tratado aqui com o Rodrigo, a doutora Cristina. E isso é a importância, é trazer uma vida melhor, não só para o meu filho, mas para todas as crianças que frequentam a Universo. Venho clamando verdades, coração pede passagem para...